A Universidade Federal do Rio de Janeiro encerra as comemorações de seu centenário discutindo um assunto importante para o Brasil, a desigualdade. Junto à celebração dos 110 anos da Rural do Rio de Janeiro, a UFRJ recebeu o economista Tomá Piketty em uma entrevista exclusiva. O evento, realizado pelo Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, Colégio Brasileiro de Altos Estudos e Centro de Estudos Avançados da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, contou com a apresentação da entrevista gravada com Piketty, seguida de debate com os entrevistadores e especialistas no tema. Durante a mesa de abertura, a reitora da UFRJ, Denise Pires de Carvalho, comentou sobre o surgimento das instituições de ensino superior no Brasil e destacou o papel das universidades. Piketty tornou-se mundialmente conhecido por conta de seu livro O Capital no Século XXI. é professor da Escola de Economia de Paris, diretor de estudos da Escola de Altos Estudos de Ciências Sociais e co-diretor do World Inequality Lab. Em 2019, Piketty lançou seu último livro, Capital e Ideologia, em que debate a história das desigualdades. Piketty falou da importância da igualdade na educação, comentando sobre o caso de diversos países ao redor do globo. O evento completo está disponível no canal do YouTube do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ. Eu sou Michele Ribeiro, de casa, para o TJUFRJ.